Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu ia te conferir o saldo da Zara, que começou exatamente hoje, tá? Tô aqui no primeiro dia. Vamos conferir aí o que tem de interessante, o que tá valendo a pena. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, dá muito like, tá? Porque olha, a loja tá assim, tá cheia, tá uma loucura, tudo revirado, jogos vorazes total, mas por vocês vale a pena, tá? Então bora conferir tudo que tá valendo a pena aqui nesse saldo da Zara de hoje. Gente, vamos lá, isso aqui tá uma loucura, olhem isso. Vou tentar gravar o máximo que eu conseguir pra vocês. As peças não estão organizadas, como vocês podem bem ver, né? Olha só, tá tudo bem jogado, mas vamos lá, vamos tentar. Vou começar aqui então, tá? Ó, tudo a R$239,00. Casacos, muitos casacos. Olha esse preto que lindo. Ele é bem quentinho, parece uma lã batida. Era R$799,00, então agora tá por R$239,00, vale a pena, né? Tem aqui o azul também. Gente, realmente tá tudo muito misturado, tá? Mas vamos lá, olha esse colete que lindo também. Uma graça. Acredito que aqui seja a parte de R$239,00 mesmo, mas pode ser que tenham peças, né, misturadas. Ó, por exemplo, R$179,00. Um casaco. Um casaco, é uma jaqueta preta, tá? Uma jaqueta preta, com esses bolsos quadrados, botões. Enfim, né, gente? Vou fazer o meu melhor aqui pra vocês. T-shirt de R$159,00 por R$99,00. Um algodãozinho bem bonitinho, assim, gostoso. É da linha do Snoopy, ó. Tá vendo? Uma gracinha. Aqui tudo a R$179,00. Tem vestidos. Eu amei esse daqui. Inclusive, eu já mostrei pra vocês em tour. Ele é acetinado, de poá vermelho, com fundo marrom. Então, muito bonito esse vestido. Ele era R$269,00, tá? R$179,00, tá? Tem também, assim... Olha isso que chique, gente, pra usar, assim, agora em fim de ano, né? No Réveillon, numa praia. Maravilhoso. Ele era R$379,00. Tá por R$239,00 agora. Olha o trabalho dele. Olha a barra. Maravilhoso. Aí tem, assim, mais simplesinho, ó. De alcinha, todo estampado. Né? Agora, pro verão. Tá por R$179,00, mas eu acho que tá puxado ainda, né? Gente, é um vestidinho bem basiquinho, simplesinho, ó. Aqui, peças R$239,00. Tem algumas jaquetas, que eu já estou vendo. Nesse tonzinho de menta. Olha que gracinha essa daqui. Ela é em matelassé. Fofinha, tá vendo? Ó, o decote V. R$239,00. Ela era R$379,00. Ó, ela tem a barra simétrica também. Essa daqui eu achei maravilhosa, gente. Ó, é o estilo uma camisa, né? Ó, tonzinho de verde também. É R$239,00, tá? Aí essa daqui me parece ser um linho, ó. Tá de amarrar. Não tem botão na frente. E ela está R$239,00 também. E isso tudo aqui, ó, é fila, tá? Pra pagar. Tanto desse lado, quanto desse lado também. Então tá bem cheia. Olhem essas bolsas. Olha essa daqui de brilho, gente. Que maravilhosa. Eu amei demais. Amei muito. Essa daqui não tá remarcada, não. Ó, tá R$219,00. Só se tiver remarcada em alguma outra peça. Mas tá R$219,00. Tá R$219,00. Baguetinhas assim. Essa tá remarcada, ó. Essa tá R$139,00. Bonitinha também. Baguetinha linda. Acetinada. Olha essa xadrezinha. Ai, muito fofa. Gostei bastante. Deixa eu ver se eu acho o preço dessa. R$139,00. Só essa daqui que eu não tô achando a remarcação dela. Eu acho que não foi remarcado essa daqui. Justo a mais bonita, né? Aqui, peças a R$259,00. Olha essa daqui. Uma jaquetinha de tweed. Tá? Ela é... Não, não é R$259,00 não. R$239,00. Ela era R$379,00. Ó, bonitinha. Gostei também. É bom comprar peças assim, adiantado, né? Pro inverno. Porque aí você já fica garantida. Olhem este blazer cropped Brasil. Lindo, lindo, lindo. R$239,00, tá? Uma gracinha nesse xadrezinho rosa. E ele é pesado, bem estruturado. Tem aqui as ombreiras também. Maravilhoso. Aí tem um outro aqui também. Esse aqui já é mais alongado. Ó, R$239,00. Um valor muito bacana pra um blazer da Zara, tá? Olha a qualidade, forro, costuras, acabamento. Esse aqui realmente está valendo muito a pena. Gente, vejam se tem condição. Como é que faz tour numa loja assim? Eu estou entrando aqui em nervos. Ó, olha essa camisa que bonita. R$179,00. Eu gostei. Ela tem uma textura, ó. Tá vendo? Bem bonita. Aí aqui atrás tem calça. Deixa eu ver o valor dessa calça. É R$159,00. Tá uma calça bonita, ó. No offzinho. Quero ver o que é isso aqui amarelo. Tô curiosa pra ver isso aqui. A cor me chamou atenção. Ai, que lindo! É um blazer cropped de amarelo. Ele tá por R$239,00. Muito lindinho, gente. Amei. Achei bem bonito. Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais coisas aqui interessantes. Olha esse daqui. Gente! Olhem esse. É um blazer acetinado nessa estampa divina. Bem hair styles. Super alongado. Super maravilhoso. Deixa eu achar o valor disso. Cadê o valor? Tô nervosa. Olha a estampa desse. Olha de pertinho. Olha o toque. Que coisa mais magnífica dessa vida. Achei. R$239,00. Também super valendo a pena. Ele era R$379,00. Eu acho que vale a pena, gente. É uma peça única. Super diferente. Você chega num lugar com um blazer desse. Realmente é todo diferencial. Se tivesse a calça, então, fica a coisa mais linda da vida. Aqui tem um outro. É outro tecido esse. Esse não é acetinado. Na verdade, esse aqui é como se fosse um... Esqueci a palavra, gente. Socorro. Um kimono. Tá? Ó. Esse aqui é mais um kimono. Todo estampado. E o preço dele é R$239,00 também. Mais blazers, ó. Vários modelinhos aqui. Esse aqui primeiro, já sim. Tudo na minha vida. Ele é de corinho e é nesse tonzinho de bege. Eu sou louca por um blazer assim. Olha isso. Botãozinho. Ele tá por... Meu Deus. Dois, três... Gente, tá valendo a pena. De verdade. Blazer é uma peça cara. E os blazers da Zara são pra vida. São lindos. Modernos. Olha isso aqui. R$239,00. Tamanho S. Se eu achar no meu tamanho, esse aqui eu levo. Esse realmente eu levo porque tá valendo muito a pena. Olha esse daqui. Esse é de linho. E olhem só, tá vendo? Linho e corinho aqui. O mesmo valor. Embora o linho seja um material nobre, né? Um tecido nobre. Também vale muito a pena. R$239,00, tá? Ótimo pro verão porque ele é bem fininho. Aí tem mais dele aqui. Olhem esse. Esse aqui tava carésimo, né, gente? Vocês lembram dele? Já mostrei pra vocês. Ele tava bem caro. E agora ele está R$239,00. Meu Deus. Gente, eu vou enlouquecer. De verdade. Tá valendo muito a pena os blazers. Olha esse tonzinho de amarelo. Deixa eu trazer mais pra luz. Ó, tá vendo? É esse tonzinho aqui dele. Tá? Esse daqui é no M. Hum, já gosto. Aí o que mais tem aqui? Tem mais cropped aqui, ó. Blazy cropped. Nesse tecidinho aqui. Como se fosse um tricôzinho, sabe? Bem quentinho. É todo xadrez. Acredito também deve estar R$239,00. Ó lá. Ai, meu Deus. É que eu já tenho tanto, gente. Mas eu tô surtando, surtando. Ó, R$239,00. Esse aqui de manga mais curtinha. Nesse tonzinho de verde. Ó, tudo a R$159,00. Tem vestidos, tem camisa, tem calça. Já amei esse daqui, que é uma textura como se fosse um tweed, tá? R$179,00. Esse daqui não é R$159,00, não. Ó, forradinho. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Aqui tem uma calça de tricô. Olha que linda, gente. Nesse pãozinho de bege. Deixa eu achar o valor dessa calça. R$159,00. R$159,00. Meu Deus. Segura o meu cartão de crédito, pelo amor de Deus. Olha esse daqui. Esse aqui eu achei chupa-chupe, gente. É uma collab, pelo amor de Deus. A Zara tem umas collabs, assim, muito aleatórias, né? Mas olhem esse daqui, de tricôzinho. Ele é todo transparente. Todo, todo, todo mesmo, tá? Pra usar na praia, né? Saída de praia ou com o forrinho por baixo. Maravilhoso. Cropetzinho. R$159,00. Tem muitas calças. Já, já vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu liberar um pouco mais. Aqui, dá pra ir, ó. Tudo a R$159,00. Tem vários modelos e cores. Ó, esse daqui. Tonzinho de bege. A meio corte, né? O modelo mais wide. Deixa eu ver se tá realmente R$159,00. Não tem aqui na etiqueta. Mas ela tá bem bonita, essa calça. Aqui, ó. Tá mesmo. R$159,00, tá? Aí tem rosa. Ó. Rosa. Tem assim, com botões. R$159,00. Olha que linda essa calça, gente. Vários modelos lindos. Tá incrível esse valor também de calça, tá? Calça da Zara, vocês sabem. Também é muito boa. Uma ótima qualidade, ó. Vários modelos. Com esses rasgos. Deixa eu ver se tem mais lisa. Aqui rasgada. Tudo rasgado aqui. Essa não, ó. Amo esse modelo. Bem assim, anos 2000 que eu usava. Com esses botões aqui. R$159,00. E aí ela é assim, lisa, tá? E a barra cortada a fio. Tem vários modelos e lavagens diferentes de calças. Muita coisa. Aqui, ó. Outros tecidos já. Tá? Assim, esse tecido com essa textura. Essas nervuras. Tá? R$159,00. Como ela é. Tá? Mais uma alfaiataria, né? Essa daqui é uma vibes bem verão. Na verdade é uma saia, ó. Que linda. É uma saia com uma fenda enorme. R$159,00. Aí tem mais calças. Olha essa calça vermelha. Que bonita. Olha o botão. Esse vermelho tá lindo também. Um tecido grosso, sabe? Bem bacana. De alfaiataria. Aí tem essa azul. Que eu também achei lindinha. Esse tom de azul Tiffany. R$139,00. Ó a qualidade. Tudo. Amei. Aqui também tem, ó. Aqui tudo R$159,00. Aqui temos essa calça. Isso aqui é na vibe daqueles blazers que eu tava mostrando pra vocês, gente. Isso aqui fica muito, muito chique. Olha a estampa. Bem acetinada. Deixa eu confirmar se o valor é esse mesmo. Essa tá sem etiqueta, mas essa aqui tem, ó. R$159,00. Ó, da calça aqui pra fazer o conjuntinho lá com o blazer. Linda. R$159,00, gente. Dá pra fazer aqui um conjuntinho perfeito com essas peças, tá? Vamos andar mais, vamos andar mais. Blusinhas a R$159,00. Vários modelos, cores, tecidos, tá? Aqui tem essa com esse decote V em linho. R$159,00. Bem bonita. Mais cropped. Ó, essa aqui no tonzinho de lima. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Essa aqui toda acetinada muito bonita. Chique, hein? Ó. Agora mais altinha. Aí tem vermelha dela também. É, camisa, assim, com a manga mais curta, branca, no algodão. Xadrezinha. Cropped com essas aberturas aqui na frente, ó. Tá vendo na barriga? R$159,00 também. Deixa eu ver mais. Essa rosinha tá linda, ó. Bem delicadinha. Ó, que bonito o babado. Que gracinha, gente. Olha a delicadeza desse babado. Aí tem os botões assim também capados, ó. Ela era R$229,00. Agora tá R$159,00. Olha essa sandalinha aqui. Na verdade é um tamanco, tá? Com esse saltinho aqui, todo transparente, rosinha. A frente também aqui no vinil, rosa. Tá por R$179,00. Eu lembro desse modelo. Veio bem caro. Veio bem carinho. Aí tem essa cor aqui, ó, de bege. Um fumezinho, né? Ó, que bonita. Eu gosto. Aí tem escarpã. Era R$269,00. Deixa eu ver se tem a remarcação dele. Não tem, mas é bem bonito. Essa daqui, amarelinha. Amo sandálias assim nesse estilo. Acho que dá um charme na produção, gente. Olha esse salto, que bonito. Essa daqui tá R$179,00. Aí tem essa joia. Esses aqui eu tô super curiosa pra saber se vai entrar mesmo em saldo. Porque tem outros com saltinho, que é tudo, né? Esse é um modelo mais retinho, mais flat, amarelo. Com essa pedraria aqui na frente, né? Deixa eu ver se ele tá remarcado. Não tá. Tá R$479,00, tá? Não sei se eu vou encontrar depois dele remarcado. O pretinho tá remarcado, ó. Ele era R$479,00. Tá por R$359,00. Tá lindinho. Esse aqui já tem um saltinho um pouquinho maior, né? Mas bem pequenininho também, ó. Bem delicadinho, né? É acetinado, tem um brilho. Esse aqui, meu Deus do céu. Eu sei que tem um azul dele, gente. Eu até printei pra guardar, porque eu quero muito. O azul é muito maravilhoso. O preto também tá bem bonito, mas eu prefiro o azul. Deixa eu ver se ele tá remarcado, esse. Esse não tá, tá? Pelo menos essas peças que estão aqui não estão remarcadas. Olhem esse daqui que eu achei. R$239,00. É um escarpão dourado com essas tiras aqui na lateral. Esse recorte. Muito lindo. Bem red carpet. Olhem esse salto. Maravilhoso, né? Aí tem esse daqui que tá sozinho, coitado. Foi abandonado. Não dá pra saber o valor, mas é lindo esse modelo também. Aqui tem esse azul. Ó, também assim abertinho atrás, tá? Esse aqui é mais invernizado. E ele tá, deixa eu achar aqui o valor, R$179,00. Mais blusinhas, cropped com babado. Bastante babado. R$159,00. Aí tem essa roxa que não dá pra entender direito. Acho que só vestindo. Essa camisa, né? Essa estampa linda, acetinada, floral. Ela é de transpassar com essa faixa aqui. Maravilhosíssima. R$159,00. Essa daqui tá bem Sex and the City. Ó. Bem bonita também, acetinada. Aqui tem várias acetinadas, gente, ó. Tá vendo? Várias estampas. R$159,00. Olhem essa daqui. Toda assim nesse tonzinho mais de champanhe. Chiquérrima essa, hein? R$159,00. Aí tem assim, estampadinha, né? De preto com amarração. Essa azul tá belíssima. Esse tom de azul tá maravilhoso. Ó. Que lindo, ó. R$159,00 também. Aí aqui tem mais. Ó, que lindo. Ai, gente. É roupa pra você ficar chique, né? Vamos combinar? Tem umas coisas que eu não curto muito, não. Mas tem, ó. Por exemplo, isso aqui pra mim. Se tiver R$159,00, eu vou surtar aqui. Pelo amor de Deus, né? Porque realmente pra mim não vale. Mas tem peças, assim, bem diferentes que super valem a pena. R$159,00. Essa jaquetinha de... É uma camisa, né? Camisa jeans, ó. Bonitinha. Essa tá chiquérrima. Isso aqui tá chique demais. Olha isso aqui. É acetinado, ó. Tá vendo? Olha o toque. Era R$229,00. Tá R$159,00. Tem também com lese. Ó. Bem bonitinha, né? Bem delicada. R$159,00. Aqui temos o quê? Tudo R$159,00. São saias. Deixa eu ver. Saia de tricô. Lindíssima também. Nesse tomzinho de bege. Aí tem verde. A verde é uma calça, ó. Uma calça, assim, também. Num tricôzinho. Essas aqui tão lindas, ó. Bem colorida. É saia? É saia, ó. Bem coloridona. Saia midi. De tricô. R$159,00. Deixa eu ver. Deixa eu confirmar. R$159,00 mesmo, tá? Ai, gente. Que lindinha essa. Uma blusinha verde com aplicações aqui de pérolas. Era R$249,00. Não tá remarcada. Essa também não. Enfim, não tá. Ó. Mas tem essa rosinha também com os botõezinhos. Ó, que gracinha. Tá vendo? De pedraria. Essa aqui tá. R$159,00. Acredito que seja R$159,00, né? Essas aqui. Essas aqui não estão tão bagunçadas, tá, gente? Então, acho que dá pra ver melhor. Ó. R$159,00. Colete de tricô. Bem alongado. Com fendas nas laterais. Esse vestido tá lindo. De tricô também. R$159,00, ó. Esse é bem longão, tá? Aí tem mais peças aqui. Vamos chegando aos poucos. Olha esse daqui que bonita. R$159,00. Parece que tem lurex nela, sabe? Tem um certo brilho. Bonita. Ela é mais alongada e tem fendas também nas laterais. Vamos chegar nessas bolsas aqui. Super hype. Será que elas entraram no saldo, gente? Era R$199,00 o preço dela mesmo. Mas não tá remarcada não, tá? Ó. Acho que continua o mesmo valor. Essa amarelinha aqui eu quero muito. Era uma das minhas favoritas e que esgotaram rápido. Agora eles estão repondo, né? Com bastante frequência. Não tem mais tanta dificuldade. Eu tenho essa rosa aqui. Mas não tá remarcada não, viu, gente? Aqui pelo menos, ó. R$199,00. Eu vou olhar até no site depois. Mas tem muitas cores aqui. Tem a laranja, tem a rosa, tem a pink. Mas remarcada mesmo, não estão. Tudo a R$139,00. Vamos checar o que tem aqui de interessante. Aqui é mais bermudinha, saia jeans, ó. Tá vendo? Mais curtinha. Acho que é mais fácil eu me posicionar assim, ó. Que eu mostro de frente. Ó. Tá vendo? Jeans. Com a barra assim cortada a fio. Era R$199,00. Agora tá R$139,00. Essa daqui bem curtinha. Meu Deus. Cabe na minha filha. Ó. R$139,00. E aí mais modelinhos assim. Bem basiquinhos, né, gente? Aqui assim, ó. R$139,00. Aqui também. Vários, vários modelos. Sem condições alguma, né, gente? Olha isso aqui. Não tem como descobrir o que tem aqui. De verdade, ó. Sei que tem alfaiataria aqui nessa calça lindona. Bem bonita. Mas não dá pra saber o valor, sabe? Também não dá pra ver a peça direito. Né? Tá tudo muito amontoado. Vamos andar mais. Bora andar mais. Deixa eu ver onde eu vou agora. Aqui, ó. Tem umas papetes remarcadas. R$239,00. R$239,00. Bem estiloso, ó. Platform. Bem pesada. E acolchoada aqui, tá? Parece ser confortável. R$239,00. Aqui o que temos? É a slide. Ela está... R$291,00. Tá cara, hein? Era R$439,00. Socorro. Será que é cor isso aqui? Mas ela é bonita, né? Mas... R$300,00 no saldo. Já gosto mais, ó. Tudo a R$99,00. Temos aqui várias blusinhas, tá? De tricô. De crochê. Mas tudo assim, ó. Bem pequenininho, tá? É só um tecidinho, ó. Essa daqui é uma frente única. Toda bordadinha. De florzinhas. Eu gostei dessa, ó. Um corpedezinho. Com essa textura. R$99,00. Bem valor de Renner, né, gente? Então, pra mim, tá... Tá ok. Realmente está um saldo. Ó. Mais uma frente única. Essa daqui também, ó. De crochêzinho. Essa daqui é R$89,00. Aí tem mais assim, ó. Com brilho, né? Com lurex. Mais alongada. Parece um vestidinho. Será que é um vestidinho? Não sei se é um vestido. Ou uma blusinha mais alongada, tá? R$99,00. Tem assim também. Atrás ela tem uns botõezinhos. Olha que bonitinha. Gostei dela. Fofa. Olha essa daqui que chique. Linda. Toda de tricô. Bonitona essa, hein, gente? O que mais aqui? Ah, bem basiquinha. Essas daqui eu não gostei muito, não, gente. Sinceramente, eu não gostei. Olha as bolsas aqui novamente. Vamos ver. De repente está remarcada aqui. E pior que não está, não, viu, gente? Não estão remarcadas. Ó, essa daqui está. É uma bolsa assim, mais quadradinha, de acrílico, ó. Bonita, mas R$2,99. Isso aqui não é saldo, né? Pra mim não é saldo, não. Gostei disso aqui. Olha que diferente. Curti. O que mais aqui? É t-shirt, tudo da R$99,00. Então tem algumas assim do Mickey, que eu não curto tanto. O que mais? Essa daqui também. Essa daqui. De frutinha. Ó, basiquinhas assim, mas, né, eu não curto muito essa vibe assim, não. Ó, bastante. A R$99,00, eu gosto mais assim, mais minimalista, ó. Branca, com uma letrinha preta. R$99,00 essa daqui. Ah, as t-shirts eu não curti, gente. Comentem aí, vocês gostaram? Essa aqui eu gostei, ó. Tá bonitinha. Bem bonita, né? Ó, uma polo. É, regata, estilo regata, R$99,00. E agora é o meu momento. Achei aqui uma arara com vários blazers a R$359,00. Um arco-íris, gente, tudo colorido. Já amei esse amarelo. Tem até a calça dele, né? Ele é muito especial, esse blazer, gente. O tecido. Olhem o forro. Uma peça realmente muito caprichada. E ele está por R$359,00, né? Como sugere ali. Deixa eu ver. Isso mesmo, ó. R$359,00. Não sei quanto ele era antes. Devia ser uns R$400,00 e pouco, né? Mas ele é bem bonito. Tem aqui um de poazinho. Aqui atrás. Esse aqui não tem valor. Vamos acreditar que é R$359,00. Esse rosa está bem perfeito. Bem estilo baumã. Ó. Olhem os botões. Coisa linda. Lindo, lindo, lindo. R$359,00, né? Aí aqui tem outro amarelo também, mas puxando já mais para um mostarda. Também nessa pegada de baumã, sabe? Esse corte aqui. Mais militar, mas, né? Diferentão. Bem imponente. Isso aqui eu estou, assim, bem apegada, viu, gente? Nesses tecidos, assim. É um kimono, ó. Que lindo. Muito chique. Com uma calça jeans e uma regatinha branca, basiquinha, sabe? Por cima. E um escarpão. Não, pronto. Já estou imaginando esse look aqui na minha cabeça. Já estou surtando. Já quero. R$359,00. Quero não. Ó. Mais um blazer. Esse aqui é um tonzinho mais de coralzinho, tá? R$359,00. Esse daqui era R$479,00. R$359,00, ó. Olha os botões. Bonito, né? Ele é mais grossinho. Aí o vermelho, igual aquele amarelo, ó. Esse vermelho está bonitão também, hein, gente? Tem as calças. Fica lindo, né? Amo terninho. Vocês sabem disso, né? Ó lá. R$359,00, tá? Tem o branco, que é esse aqui. Todo branco. Ó, que lindo. É mais um off, né? Também está bem pesado. Bem bonito. Aí tem esse lavando. Olha o lavando, gente. Nossa, que bonito. Eu não tenho nenhum, assim, ainda. Lavanda. Também é o mesmo corte, tá? A maioria aqui é esse corte aqui, mais baumã. Aqui, o que é isso? Bastante tecido. Não sei exatamente o que é. Parece ser um kimono, né? Deixa eu ver. É um kimono, ó. Um kimono. Assim, estilo mais borrochique. Ah, o que mais? Nossa, esse tá belíssimo. Belíssimo. Ó, lindo. Maravilhoso. R$359,00. Ele é super alongado, ó. Ele não tem forro por dentro, tá? Ele é mais fininho, mas ele tá bem bonito. Parece ter um ótimo caimento, assim, no corpo. Olhem esse verde. Hum, caiu ali. Já pego. Ó. Tá lindo esse tom de verde, não tá? Muito bonito esse verde. Olha que lindo, gente. Tem aqui os botões. Branco. Forro também bem especial. Amei esse. E aí, pra finalizar aqui, tem esse daqui. Que é mais curtinho, ó. Todo xadrezinho. Ó, também tá lindão. Muitos blazers, gente, no saldo. Muito mesmo. Tem esse aqui listrado, né, ó. É um tecido grosso, tá? Esse aqui, meu Deus. Porque deve esquentar horrores. Apesar dele ter essa pegada, né, mais navy, ele é bem quente. Então, só no inverno isso aqui. O blazer eu já tinha mostrado pra vocês. E agora eu achei aqui o shortinho. Short saia, ó. Short saia isso aqui, gente? Socorro, peraí. Pra entender o que que é isso. É uma saia. É um short saia, ó. Tá vendo? O short saia pra fazer o lookinho. 1,59. Pra fazer o conjuntinho. Gostei desse setor, ó. 1,19, 89. Tem bolsas, t-shirts, sandálias. Vamos checar tudo que tem aqui. E tá mais tranquilinho aqui, né? Vamos correr pra ver se dá tempo e não encher. Ó, essa bolsa 1,39. Ela é bem bonita essa bolsa, né, gente? Ela é assim transparente, ó. De vinil e dentro tem como se fosse uma necessaire. Aí a alça dela tem correntaria. Não sei quanto era antes, mas tá 1,39. Acho que tá um valor ok. Aqui tem bastante peças de tricô. Tá? Tem assim, cardiganzinho. De tricô. Tem blusinhas. Ó, essa aqui no lavanda, que bonita. Decote mais quadrado. 1,19. Aí ela tem esses fechamentos assim, ó. Tá vendo? Vai ficar lindo no corpo, né? Tem mais assim, ó. Olha essa azulzinha que linda. A manguinha mais bufante. E ela é bem peludinha assim, sabe? Quentinha. Ó, 89. Essa daqui também tá linda. Olha, com jeans, uma wide leg, gente. Olha que gracinha. Eu amei. Muito bonitinha. 119. O que mais? A outra assim também nessa pegada é um coletinho esse, né? Coletinho. 119 listradinho. Aí temos aqui o que? Mais blusinhas assim. É bode esse, ó. Bode de tricôzinho. 119 o bode. Aí tem blusinhas assim. Parece a blusinha da minha filha de 8 anos. Bem pequenininha. Olha essa aqui que bonitinha, gente. É um cardiganzinho, ó. Gracinha. Todo estampadinho assim nesse floral. Bem delicado. Aqui o que temos? Ah, essa blusa aqui. Toda diferentona, ó. Com as costas mais abertas. Gostei da cor dela. Ó, tem também aqui do cardigan florido nesse outro tonzinho de lavanda. Aí aqui tá falando que é tudo 89. Tem as bolsas, né? Que eu mostrei pra vocês. Que é 139. Deixa eu só confirmar isso mesmo, ó. 139. E tem também blusinhas. Várias blusinhas. Ó, essa mais curtinha. 89. Daquela azul que eu mostrei agora. Tem também assim no marronzinho. Peças mais quentinhas, né, gente? Ó, pra jogar um casaco por cima. Ai. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Olhem isso. Olhem esse salto. Passada e impactada. 379. Esse daqui não tá no saldo não, tá? Tá lindo, né? Esse é o casaco dos meus sonhos, gente. Eu acho ele maravilhoso. Esse estilo assim, mais pesadão. Pra inverno mesmo, sabe? Ele é super pesado. Ele era 799. Não estou achando aqui o valor dele remarcado. Tem mais aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Não tem, ó. Não tá com o valor remarcado. Fiquei curioso. Depois eu vou ver no site. Ó, que bonito esse blazer também. Blazer é o que mais tem, tá, gente? Não é nem eu que quero mostrar. Porque vocês sabem que eu amo. Mas é porque realmente é o que mais tem aqui na Zara é blazer, né? Vocês sabem. Ó, saia 159. Bonita ela, hein, ó. Tem essa fenda aqui na frente. Essa torção aqui. Deve ficar lindíssima. Botas remarcadas. Gostamos e gostamos muito. Gostou, ó, botinha de tricô 239. Com esse saltão bem Kardashian. A frente quadrada. Linda, linda, linda. Ó, chunky boots 359. Uma bota bem pesada. Esse valor pra mim não tá remarcação não, viu? Vamos combinar. Ó, essa daqui, preta. Também 359, tá? Eu não sei se é couro, porque o material tá bem diferente, bem estruturado. Mas tá bem cara, tá? Ó, 179. Várias calças. Essas estão bem bonitas. Gostei mais dessas aqui, hein? Ó, que linda. Deixa eu ver. 179. Ó, esse tonzinho aqui, meio khaki, né? Aí tem esses outros tonzinhos que eu gostei bastante também. Porque são modelos que a gente não vê tanto, né? Ó, que lindo. Tá vendo a cor? Tá vendo a cor? Gostei do corte, mas wide também. Aí tem tonzinho assim de lavanda. Ó, era 269. Essa daqui ela é meio manchadinha, ó. Ó, tá vendo? Tem umas manchinhas. Aí tem essa aqui toda floridinha. Também fica legal com um corpetezinho branquinho, né? No verão, fica bonito. Essa daqui, 179 de tweed. Ó, essa aqui é bonita. Gostei. Toda estampada também. Olha essa azul. Que linda. Gente, realmente eu estou muito encantada com essas peças assim, com esse tecido mais acetinado, sabe? Olha que linda essa saia. 179, tem essa amarração. Achei ela perfeita, perfeita pra usar com uma sandália bem delicada, de tiras bem fininhas. Lindas, né? O que mais tem aqui? Calças. Calças de alfaiataria. 179. 159. Ó. Tem muitas, gente. Muitas mesmo. Ó, também assim acetinada. Gostei dessa. Ó, que linda. Ó, de pertinho. Assim com brilho. Tá, mais de amarrar aqui na cintura. 179. Com elástico ali na barra. Modelinho mais jogger. Olha essa azul. Que maravilhosa. Acetinada. Gostei muito, né? Dessas cores aqui dessa cartela. Tá muito bonita. E pretas. Tem várias pretas, tá? Tanto no jeans, quanto outros tecidos também. Ó, bastante calça. Deixa eu dar um geral assim pra vocês verem, ó. Ó, aqui também. Como sempre, né? Todo saldo da Zara tem essas calças assim. Tá 179. Eu gostei que essa daqui é bem grossa, sabe? Um tecido bem estruturado. Aí tem essas costuras aqui mais aparentes também. Jeans. Muito jeans. Muito, muito, muito jeans mesmo. O que mais? Nossa, essa daqui é quente, hein? Deixa eu ver quanto que tá essa daqui. Meu Deus, pesada. Aquele casacão de inverno mesmo, tá? Tem que tá o frio. Era 479. Não saberemos o valor. Ó o botão. É um cobertor, gente, isso aqui. Praticamente um cobertor. Mais calças aqui, ó. A 179. Bonitinhas essas calças, hein? Gostei. Ó, pretinha. Bem pretinha. Gosto. 179. Aqui tem umas camisas. Deixa eu ver. Estilo uma chamise, ó. Bonita, alongada. Era 259. Também não tem aqui o valor remarcado. Hum, ó. 179. Tem blusinhas aqui. Ó, que gracinha. Ai, gente, que delicadinha essa. É toda assim de lastex, tá? Na frente e atrás. E aqui as mangas, ó. Tem essa transparência. Um tecido mais fininho. Mais delicado. Essa também tá bonita. Gostei. 179. Ó, que linda essa estampa. Deve ficar lindíssima no corpo, né? Hum, bolsa. Ai, gente, que linda. Olha isso aqui. Que charme. 299. Remarcada. Mas é muito maravilhosa, gente. Essas bolsas assim, boutique. É uma fortuna, uma fortuna. Camisas. Tem várias camisas, tá? Tem muita camisa, ó. 179. Essa azulzinha clarinha. Aí tem assim listrada. Ó. E também outras estampas. De linho. Mais acetinada. Olha essa que bonita. Nesse lavanda. Nossa, linda essa, hein? Maravilhosa. 179 também. Aqui, ó. Nossa, tem um mix bem legal aqui de tecidos, ó. E de estilo também, tá? Olha essa pegada aqui desse coletinho. Uma coisa mais indiana, talvez. Bonito, né? Gostei. Bem bonito. Mais bolsa, só que com outra cor agora, ó. Essas bolsas de aplicações. Gente, que linda, né? Maravilhosa. Amei essa daqui. Toda acetinada, estampada. E ela é assim, ó. Metade de um jeito e a outra metade de outro, ó. Linda. Muito maravilhosa. 179. Aqui tem mais. Ó, essa daqui mais curtinha. Ai, gente. Eu tô realmente muito tentada em levar uma peça assim. Gostei. Aqui também tem outras texturas, outros materiais. Ou 159. Várias peças assim de tricôzinho. Ó, 159. Um cardigan mais curtinho. Olha que bonitinho os detalhes aqui na lateral. Dos botõezinhos dourados. Olha, eu gostei disso aqui. Tem uma textura bem interessante, ó. Tá vendo? Aveludada. Uma t-shirtzinha. Ó, mais casaquinhos. Ai, que gracinha esse. Muito bonito. Ó, de pertinho. Tonzinho de bege. Esse daqui. Mais um kimono. Não, o cardigan, né? O maxi cardigan. Bem grandão. Ó, 159. Tem pink também aqui. O que é isso, pink? Ah, tipo um coletinho, ó. Tá vendo? Bem pink. Os botõezinhos assim, bem delicadinhos também. Essas peças, né, gente? Que a gente sempre olha assim. E não dá pra saber se é legal ou não. Tem que vestir no corpo. Mais calças a 159. Modelinhos aqui de alfaiataria. Olha que bonita essa daqui. Com esses botões dourados. Aqui perto do bolso. Gente, calça bonita. Chique, chique, chique. Que é isso aqui. Gostei da estampa. É uma calça? É uma calça também mais fluidinha. Ó, a barra diferente. Uma blusinha de alcinha aqui. Acetinada também fica tudo. Olhem essa. Estampadinha também. Ela é mais pantalona, ó. Olhem que diferente essa bucket. Tá 139. E ela é mais assim, acolchoada, ó. Um modelo mais esportivo, sabe? Ó, as alças assim de gorgurão. Bonitinha. Gostei dela. Ou 179. Já anotei aqui que tem um macaquinho jeans. Ó. Bonitinho. Tem esse também assim de tecidinho. Ó, que lindo. Todo floridinho. Com botõezinhos. Aí tem amarração também. Ó, um macaquinho. Esse aqui também é? Não. Aqui é uma camisa listrada. Aqui um vestido bem bonito. Nossa, esse é lindo, gente. Ó, como fica aqui a parte do bolso. Tá vendo? Aqui a manguinha bufante. Ele é de linho. Era 249. Se tiver 179, tá valendo a pena. Porque ele ainda é todo forrado. Ó. Vem todos os botões assim até aqui. E daqui pra baixo é uma fenda. Nossa, ele deve ficar lindo no corpo. Tem lastex também nas costas. Eu amei esse. Esse daqui é um vestidinho. Uma salopetezinha, né? Jeans 179, ó. Que delicadeza de bolsa. Não é muito floresta encantada isso aqui, gente? Ela tem umas aplicações, umas texturas. Eu achei muito linda. Era 199, tá? 139. É um saquinho, né, gente? É um saquinho isso aqui. Mas olha como é bonitinha. Eu achei uma graça. Socorro. Gente, olha isso aqui. Olha o tamanho. É de boneca, né? É de boneca, literalmente. Vamos achar o valor dessa brinca. Não. E aí? Comentários com vocês. 159. Essa bolsa, tá? É isso aí. Não tenho nada pra falar mais não. Uh. Isso aqui também parece ser interessante, hein? Ó. O movimento, uma peça bem fluida. Hum. Gostei. Com uma calça jeans por baixo, bem sequinha. Um escarpin. Uma lingerie bem poderosa. Eu curti isso aqui, viu, gente? Eu gostei. Só queria saber o valor, né? Aqui. Vamos ver se tá aqui no verso. Ela era, não sei quanto, mas tá 259. Uma peça bonitona. Aqui tem alguns vestidinhos. 259 esse daqui. Ó. É um tecido mais grossinho pra usar com meia calça, com bota. No inverno fica bem bonito. Bem charmoso. O que mais que temos aqui? Oncinha. Uh. Bem sensuela em esse, ó. Vamos ver. Ó. Tem aqui essa argola, esse recorte. É bem fluido. É acetinado também. Gostei. O que é isso, pink? Deixa eu pegar assim. Gente, eu não sei o que é isso. É uma saia? Parece uma saia, ó. 300 reais, né? Aquele saldo que não é saldo, né? Esse está fofíssimo. Queria descobrir o valor, porque ele aqui tá no valor cheio, ó. 269. Olha que bonitinho. Parece muito de boneca, né? Eu gosto desses babadinhos aqui. Dessas golinhas mais delicadas. Tem assim também, ó. Esse é longo. Ó, era 379. Tá por 239. Pode ser que aquele rosinha também esteja esse mesmo valor. Ó que diferente. Uma sarja, estampada. É um vestidinho. 179. Uh, esse aqui parece ser interessante. É. Se eu entendesse como é que ele funciona, acho que é assim, né? Deve ter caído. Mas é bonito. 269. Assim, com essas aplicações, bordados, diferenciados. Ótimo pra praia também. Acho bonito. 479. Não sei o valor que tá remarcado. Eu gostei muito dessas botas aqui. Ó que estilosa. Gente, eu amo bota. Olha esse salto que diferente. Ela é toda invernizada. E eu não sei o valor. Poxa vida, fico frustrada. Olhem essa. Nossa, essa aqui tá o poder, né? Bico fino. Ela é bem mais molinha assim. Ó, o salto finíssimo. Essa aqui eu acho que eu vou encontrar o valor. Peraí. Vamos ver. Era 439. E agora 239. Gostei. Eu gostei. Curti, gente. Achei que vale a pena. Porque é uma bota bem bafônica. Olhem esse vestido. Que gracinha. Uma pegada bem fence, ó. Uma botinha também preta. Acho que fica tudo. Uma graça esse vestido. Ele tá 179. Ele era 269. Aqui tem uma blusinha também. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui. Que ela é assim, estampadinha no floral. Com manguinha bufante, ó. Olha que bonita. Ela é mais estruturada, sabe? Aquele tecido que fica mais durinho, mais armado. Eu gostei dela. Deixa eu ver. Atrás ela tem lastex. E tá 99. Interessante. Isso é chique. Vestido sleep dress. Era 269. Tá por 179. Acetinado. Brilho finérrimo. Ó. Tem também aqui esse detalhe, né? Na lateral. Bonito. Gostei. Aqui o que temos, mas... É mistura vestido com peças de inverno. É uma loucura. É uma confusão. Ó esse colete. Lindo esse colete, hein? Bonitão. Ele era 379. E... É outra peça que também não saberemos nesse vídeo, tá? Mas fiquem de olho no site também que tem por lá. Olha isso, gente. Tá muito cheio. Eita loucura. Vamos ver o que temos aqui. Olha esse vestido. Que lindo, gente. De tweed. Ai, que bonito. Rico, né? Uma gracinha. Achei muito bonitinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui o valor dele. É tamanho L. Hum, meu tamanho. Ai, eu amei demais isso aqui, gente. Cadê o valor? Tô nervosa. Não tem. Mas já vou separar ele aqui. Porque eu gostei bastante. Calça verde. Essa calça aqui que tá uma febre, né? Eu tenho dela. Todas as fast fashion tem. Não sei o valor que ela tá. Mas é uma calça bem fácil de encontrar. Não sei se vale muito a pena, tá? Comprar aqui no saldo da Zara. Ó, essa outra. Essa tá bonita. Tãozinho mais cinza, né? Deixa eu ver o que mais. Ó, mais blazer. Aqui. De tricô. Isso aqui? Um tricôzinho. Ah, é uma linha, gente. Eu não sei diferenciar às vezes. Mas ele tá bonito, ó. Xadrez. Né? Interessante. Moletãozinho. 159. Bem basiquinho. É outra peça também que eu acho que não vale a pena. Comprar em saldo da Zara. Ó, shortinho. 75. De moletom. Essa aqui tá bonita, ó. É uma camisa de sarja. Tá? Mas acinzentada também. 179. Essa eu gostei. Mais uma bolsinha, assim. Bem vintage. Bem linda. Um estilo mais vitoriano. Era 219, tá? 159. Essas bolsinhas, gente. Elas são muito charmosas. Eu acho muito lindo. Bom, gente. É isso. Primeiro dia, tá? Essa loucura. Acho que depois vai acalmando as coisas por aqui. E aí eu vou voltando nos próximos dias. Porque eles colocam mais peças também. Olha essa bota. Achei aqui interessante. Bem açougueiro, ó. Toda branca. Deixa eu ver. Ela tá remarcada. Tá 359. Ela é bem estilosa, tá, gente? Olhando assim, a gente não dá nada. Mas ela é bem estilosa. Dá pra compor looks aí bem interessantes com ela. Mas voltando aqui, gente. Primeiro dia, tá? Essa loucura. Essa confusão. Eu vou voltar depois também, outros dias. E vou mostrando pra vocês. Mas por hoje é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá? Comentem aqui pra mim o que vocês acharam. Se vocês estão aproveitando aí o saldo da Zara, tá? Comenta bastante. Inclusive, se vocês querem que eu volte e faça parte de Zara Kids. Da outra vez vocês curtiram bastante, né? Então, se tiver bastante comentário, eu volto aqui, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri